Gente, o negócio é o seguinte, se você tá pensando que o verão, de repente, já tá quase ali chegando no final, esquece isso, viu? Porque aqui na Guaile Brasil tem moda praia o ano inteiro e com novidade o ano inteiro, né, Evê? Chegaram novidades em estampas, Rê, olha só que bonita essa cor super colorida, né, bonita. E uns tecidos super diferentes, exclusivos. É super legal, porque é uma laicra e ela é revestida de um tecido, de um brilho. Então ele fica parecendo uma escama de peixe. Maravilhoso. Agora vamos falar de fitness também, que a gente tem sempre novidade o ano inteiro, né? Pois é, a Guaile tá bombando agora de novidades, olha só esse modelo desse macacão, super bonito. Olha que show, gente, maravilhoso. Fica lindo no corpo e o mais legal, Rê, porque ele não marca aqui na frente, ele não tem aquela costura. Ah, entendi. Olha só, bem legal, né? Gente, que bacana, e shortinhas? Olha, essa também chegou agora na loja, essa estampa, cos anatômico, a gente tem esse acabamento com elástico. Legal. Tem várias cores diferentes. Eu quero falar dessa regata aqui, que até eu tenho modelos dela aqui, fala dela, ela é mais larga. Isso, é uma regatinha mais solta e ela pode ser usada tanto pro masculino como pro feminino. Tá, legal. A gente ainda tem essa regatinha aqui, que é aquele modelo cropped, né? Que é esse aqui, que é super legal, tá fazendo o maior sucesso, porque é mais compridinho atrás e fica super bonito. E esse aqui é um conjunto, olha que lindo, gente, fala dele pra gente. Olha, é um top com bojo, né? Esse modelo é campeão de venda na Guaili, com reforço na base, pra dar bastante sustentação. Maravilhoso. Passa o endereço aqui da loja pra gente. É Boa Morte, 1176, no centro de Piracicaba. Gente, ó, novidade o ano inteiro é Guaili Brasil.